Fala pessoal, tudo certo? O Nasho André aqui com vocês para mais um vídeo para o nosso canal. Sejam bem-vindos a mais uma parte da nossa série de Dragon's Dogma Dark Arisen. Estamos exatamente onde paramos no último episódio em que enfrentamos e derrotamos o Grifo lá em Moonbluth Tower, né? Acho que é isso o nome. E estamos aqui na frente do Aldous, vamos pegar outra quest dele. Tá. A gente tem que encontrar evidências para um julgamento. Ele fala que o Furnival vai ser julgado. Ele é acusado de cometer alguns crimes. Pergunta se a gente tem tempo para fazer um favor para ele. Diz que alguns crimes dele são, por exemplo, fraude, abdução, né? E vender coisas secretas. Isso incluir os membros da Salvation. Se ele for considerado culpado, ele vai ser morto. Então, a gente tem que encontrar provas da sua inocência ou da sua condenação. Todas as provas são bem-vindas. Evidências ou testemunhas. Ok. Então, a gente vai colher evidências. Eu vou colher, eu acho que, quatro evidências para tornar ele inocente, né? No julgamento. Porque ele sempre está vendendo coisas para a gente. Então, é muito importante que a gente faça isso. Primeira delas. Eu vou pegar bem aqui dentro logo. Vamos falar com ele aqui, ó. Essa loucura, eu estou me prendendo como um criminoso comum. Você está aí, você é capaz de encontrar. Se ainda não há tempo, antes que o meu teste é decidido. Pregue, arrangue-me para o meu atendimento, qualquer que você puder. Se você me ver através dessa estima, eu vou vender para você, por custo, para o resto dos meus dias. E se a gente provar a inocência dele, ele vai vender as coisas a preço de custo pelo resto da nossa vida, né? Primeira coisa que a gente deve pegar é isso aqui, ó. Chamberlain's Affidavits. Pega isso aqui. Cadê a Simone? A gente tem que falar com a Simone, está ali ela. O que vai acontecer com o meu pai? Você é o Arizo, você tem que fazer alguma coisa, né? Eu não poderia aguentar se eu perder ele. Não vou aguentar se eu perder ele. Se as coisas que eles disseram fossem verdade, eu ainda... ele era um pai de amor para mim. É uma maravilha de pai para ela, né? A gente pede uma petição para ela disser, claro. Então, a petição da Simone está com a gente. A gente fala também com o padre. Vou falar aqui com o padre. Fala aí, padre. Fala aí, padre. Isso não pode ser, né? Furnival sendo considerado um traidor. Ele usa a inocência dele também para provar a inocência do Furnival. Vamos dar uma corridinha. Estou muito pesado. Mas não tem problema, não vou... Na verdade, eu não vou lutar aqui nesse vídeo, não. E eu vou colocar só isso aqui. Só essa quest. Por ela ser bem importante, né? Uma quest principal importante porque a gente vai continuar comprando coisas dele aqui. Em Grand Soren. Eu vou fazer só isso. Parece que a gente pode comprar também uma coisa aqui com... Aí, a gente pode comprar alguma coisa falsificada, né? Dele aqui para apresentar também como prova, né? Como testemunho. Como evidência. Eu nunca fiz isso não, mas eu vi num site alguma coisa falsificada, né? Alguma coisa falsificada. Aí, ele pode nos vender alguma coisa para... para culpá-lo ou inocentá-lo. Tá, mostra logo aí. Ó. A gente pode comprar alguma coisa para culpá-lo ou inocentá-lo, né? Vamos comprar alguma coisa aqui para inocentá-lo? Tá, vamos logo também no... Lá no Black Cat. Sai do vídeo aí, eu vejo vocês lá. Ok. Aqui no Black Cat a gente vai... pedir para ele forjar um documento para a gente. Aquele primeiro que a gente pegou. O Chamberlain. Só encontrar aqui. Que a gente vai entregar também. Simone, Jeffrey, Solid... É esse aqui. 16? Tá bom. Ok. Daqui a dois dias, então, a gente volta para pegar isso. Vamos voltar lá para o... para a taberna lá. Ó, estou pesadíssimo. E a gente vai fazer uma última... O último... Vamos em último lugar... Que falta aqui... Para... Conseguir uma testemunha para testemunhar a favor do Forneval. Vamos abrir aqui. Colocar tudo o que tiver para colocar. Ok. Colocamos tudo o que tinha para colocar ali. E... A gente vai agora pegar uma... Uma pessoa para testemunhar. E ficar lá perto, lá do Dragon Forge. Naquele castelo lá. Bem aqui, ó. Wind Bluff Tower. Vou falar com o Capitão lá. Eu acho que é o Darius. Vou falar com ele. Vai dizer que é um absurdo, né? Vai mandar um soldado para testemunhar a favor do Forneval. Vamos lá. Vamos até lá. O Hill Spring. E vamos correndo até lá. Vamos nessa. Vamos ver para que lado que é. Esse mesmo. Vamos correndo. Opa. Abre. Cuspe de dragão. Direto aqui até lá. Wind Bluff Tower. Pessoal, muito obrigado a você que está... Acompanhando, cara. Tá certo. Ali é a Grand Soren, né? Vamos direto. Para você que está acompanhando aí... Os nossos vídeos, as nossas séries. Importantíssimo. Você continuar... Nos ajudando, assistindo, compartilhando, deixando... O teu comentário, né? Teu favorito no vídeo. Que é bom demais. Agradeço demais vocês que estão fazendo isso. Mais um baúzinho aqui. Estamos chegando. Vou falar com o Sr. Dario. E vamos ver o que ele vai dizer. Para cá. Aqui ele. Isso aqui é uma pena, né? Nós vamos ser como catos sem cães. Se ele ficar sempre por fazer o negócio. Eu não sei o cara bem. Eu não posso estar idêntico por e ver ele completamente. A testemunha que dada em pessoa vai levar mais peso que uma espécie. Mas eu não posso ir a esse lugar. Ele diz que ele gostaria de ir pessoalmente. Falar sobre a inocência dele. Mas vai mandar... Não pode, né? Mas vai mandar um... Um soldado dele para testemunhar em favor do Furnival. Acho que ele está lá em cima. Aqui ele. Caster. Ele vai nos acompanhar. Curar aqui logo. Aí. Ok. E a mesma coisa. Vamos... Em vez de a gente caminhar... Com ele até lá. Vamos usar aqui a Ferry Stone. Mais... Mais rápido, mais seguro. Vamos nessa. Grand Soren. Beleza. Ó. Ele está aqui já com a gente. Agora é só chegar lá com o Aldous de novo. Fácil, rápido, determinante. Entrar de dia. Me assustei, cara. Me pararam, né? No episódio anterior. Não tinha ido para nenhum lugar. Pensei que eles só paravam se fosse lá para o outro lado, para o meio do jardim. Mas foi aqui, entrando no palácio de noite. Ok. Falar com o Aldous. Você tem que ver eu para as suas assinamentos e ninguém mais. Eu falo por sua graça sobre essas coisas. Minha palavra é sua. Como assim, pregunte. Faça sua escolha, senhor. Ok. Entregar as... Hum, não. Tem que pegar lá, cara. O negócio lá com a evidência lá com o Black Cat foi mal. Vamos lá para o Black Cat. Vamos antes dormir dois dias, né? Foi mal, pessoal. Ok. Chegando aqui, na verdade, era para eu ter feito isso antes de pegar lá o cara. Não sei o que aconteceu agora, né? Bora dormir. Os dois dias. Espero que ele não vá embora. Não. Ele está lá fora. Ainda bem que ele ainda... Vamos lá buscar lá a evidência com o Black Cat e a forjada também, né? A gente vai entregar para o senhorzinho que ele vive pedindo coisas para a gente ali. No bar, num restaurante, sei lá o que é que é lá. Cadê? Aí. Ok. Agora vamos lá. Lá para o... Para o Aldous. Vejo vocês lá. Beleza. Lá vai o Aldous ali, ó. Falar com ele. Ok. Dez evidências para ele. Tá. Vamos dar Simone. Vamos dar as outras. Acho que é o padre, né? Para o próximo. Eu vou pedir para o Aldous. Tá. Isso aqui é a forjada, né? Lá do... Do... Do cara que a gente pediu para ele forjar lá. Mercador. Esqueci o nome dele. E... Aqui é o Chamberlain's Afidavit. Uma carta oficial. Ok. Tem alguns dias. O julgamento vai acontecer. Não. Agora é só esperar. Aquilo lá a gente não ia dar para ele. A gente já deu. A gente vai entregar para outra pessoa. Vamos para fora. E a cópia lá do Chamberlain's. Ficou tão boa. Tão boa. Que não é a forjada, né? Não... Não apareceu lá forjada. Uma cópia perfeita. Vamos entregar então para o... Para o outro cara ganhar um dinheirinho. Uma experiência. Que é a forjada. A gente vai dar para esse cara aqui. É o R. Smith. Ué, velho. Tu não quer não? Tem que pegar aqui. Não. Tinha que dar para ele aqui. Tudo certo. Depois a gente... Não está dando certo, né? As coisas para ele aqui. Porque... Era para eu pegar também o negócio lá com a Selene. Até hoje não deu. Vamos dormir então e esperar o julgamento. Vamos lá. Dois dias para o julgamento. Certo. Tá. Só mais um dia. Vamos ver. Só um dia. Tinha o seu pão. Ou você vai ter entendido. Ok. Vamos ver aqui. Todo mundo se apresentando, né? Os curiosos para ver o veredito. E vai ler. Vamos ler agora o veredito dele. Ambrose. Esse inquest tem sua conclusão. Vornival Frescabaldi. Em nome do Duque. É proclamado que esse veredito é. Não é culpado. Não é culpado, não assente. Maravilha. Conseguimos. Simplesmente deixam o cara ali, né? Não falam nada para ele. Cadê ele? Já foi embora também? Então, vamos lá. Voltar lá com o Aldous agora. Se a gente encontrar o Furnival no caminho, a gente falar com ele também. Agora que a gente fez tudo para que ele fosse inocentado, com claras intenções de não perder o fornecedor, né? Ver se ele está aqui. Olha ele aí. É, uma mãozinha minha mesmo. Vamos ver agora. 13.000. Mas estava mais ou menos isso, né? Não mudou nada aqui. Larápio. Ah, não. Estava 300. Agora está 270. Muito bem. Carrestone era 1.000. Agora é 900. Maravilha. Vamos comprar logo isso aqui. Uma dele. Ok. Penguin Charm. Maravilha. Vamos falar então com o Aldous para fechar o vídeo. Tomara que não me empreendam de novo, porque está ficando de noite. Eu acho que não, né? É de manhãzinha, aliás. Vai ele de novo ali. É só entregar a quest e pronto. De alguma forma, ele foi inocente, né? Apagou a gente, né? 20.000 moedas, 15.000 de XP. E beleza, então. Pois é, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Declaramos, então. Declaramos não, né? Pegamos todas as evidências. Ainda forjamos uma para dizer que o Furnival era inocente, né? Na verdade, ele não é tão inocente assim. Você pode provar também que ele é culpado. Pegando as provas certas com as pessoas certas. Mas não queríamos isso. E assim o fizemos. Se você gostou, deixa o teu like. Compartilha nas redes sociais, face e twitter. Deixa o teu comentário. Favorita o vídeo. Se inscreve no canal se não for inscrito. Então, um forte abraço. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau.